A maçã está entre as frutas mais consumidas pelos brasileiros. São ideais para o dia a dia, seja para um lanche da tarde, sobremesa ou como ingrediente em uma receita especial. E no cantinho do sudoeste, a cidade de Palmas é a região propícia para a cultura. No entanto, apesar das condições serem favoráveis, a quantidade de produtores diminuiu consideravelmente. Pensando nisso, o IDR Paraná realizou a primeira jornada tecnológica da cultura da maçã. Palmas já foi um município muito rico na questão da produção da maçã. E hoje nós ouvimos falar que só tem 10 produtores de maçã. E num potencial gigantesco dessa cultura aqui. E nós na pesquisa temos a obrigação de estar pensando o que? Como que a gente pode estar apoiando essa cultura aqui na região? Então, aqui em Palmas, especificamente, nós temos pesquisas na questão do melhoramento, no sentido de porta-enchertos e culturas copas, para buscar o que? Como que a gente se adapta nessas novas tecnologias para a gente ter? Tanto ganhar em produção, como também ganhar em qualidade do fruto. A palestra inicial versou sobre a modernização dos pomares de macieiras e o uso dos porta-enchertos CG. Após esta palestra, os convidados foram divididos em grupos para visitarem as baterias de campo, onde puderam conhecer o trabalho que o IDR Paraná executa com a cultura da maçã na unidade de Palmas. A expectativa do pesquisador Clândio Medeiros é colher daqui a dois anos uma nova cultivar de maçã com mais qualidade. E a gente tem aqui vários experimentos com sistemas de conduções mais apropriados, mais produtivos, que oferece uma maçã mais vermelha, mais doce, que é isso que o mercado brasileiro procura. Além desses sistemas de produção, a gente tem outras opções de porta-encherto, principalmente da série CG, que está com uma inovação bastante grande na cultura da maçã e vem oferecendo novas oportunidades para os produtores. E bem como novas cultivares, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, onde está desenvolvendo novas cultivares de maçã, novos genótipos, que a gente está testando há vários anos e daqui a três anos, há dois anos melhor, a gente está com um ano de trabalho, dois anos a gente pode ter uma nova cultivar de maçã com novas características, mais vermelha, mais crocante, mais doce, atendendo aquelas necessidades do mercado consumidor de hoje. Música Música